Vamos fazer logo todas as normais e depois a gente faz o heróico, tá? Arena Ferro Negro vai ser um bom teste para suas habilidades, mortal. Arena Ferro Negro vai ser um bom teste para suas habilidades. Vamos ver o que esse maluco faz. Esse aqui eu já não conheço, não vi. É a primeira vez que eu estou pegando, tá? Então vamos lá. O poder heróico dele é Evoque um Espectador 1-1 com Provocar. Ok, então Evoque um Espectador 1-1 com Provocar. Legal. Eu não sei o que o heróico faz, mas a gente vai ver depois. Evoque um Unco com Provocar, tá. Muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar com... Ah, eu quero jogar com o deck Pobrão, né? Então tá. Deixa eu montar um deck Pobrão aqui para poder fazer. Eu não sei como é o boneco, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que é bom, o que é ruim. O Unco com Provocar, eu vou pegar... Vou jogar de Druida. Eu sou ruim de Druida? Mas vamos pegar de Druida aí, que Druida dá para... Dá para jogar o poderzinho e pá. Ahn... Deck Pobrão, né? Deck Pobrão. Vamos lá. Deck Pobrão. Só a carta Pobrona, tá. Só a carta Pobrona. Ahn... Eu vou botar um desses. Eu vou deixar um combo só. Uma carta épica. Não, não vale carta épica. Pronto, tirei. Vou tirar o rugido também, então. Não vou botar combo no deck. Não vou botar combo no deck. Deck Pobrão. Deck Pobrão. Sem combo. Deck Pobrão. Sem combo. Então vamos lá. O cara vai fazer um... Vamos botar Petisco. O Petisco vai trocar bem pra caramba ali. Vamos botar esse cara aqui até pode ser. Acho que não. Deck Pobrão, hein? Malabarista. Eu não sei se ele tem arma ou não, então... Deck Pobrão não vou botar Naxaramas, tá? Não vou botar Naxaramas. Pra começar eu tenho o Petisco, a Ira, Malabarista e o Robôzinho. Tá de boa. Eu vou colocar... Dois coelhos. Eu não tenho combo, mas eu vou botar dois Tanque Aranha. Ahn... Argus. Argus não. Não, não. Argus não. Eu vou botar Tazgingo. Tazgingo é muito forte no Pobrão. Vou colocar... Poder botar Silence. Vou botar Ratalhador. Deu? Vixe, tá. Não gostei desse deck. Tira esses protetores. Ou não, vou deixar o protetor. Tá, vamos ver qual é isso aqui. O Avivar a gente pode até deixar, mas o Crescimento Virente eu vou tirar. E eu vou colocar umas cartas mais parrudas ali, que eu tô sentindo falta. Cinco de mana, tipo isso. A gente pode botar um Yeti, ou um Cavaleiro. Ou alguma coisa nesse sentido. Talvez um Kodo, eu não sei. Vamos tacar bomba. Não, tacar bomba não. Tacar bomba é raro ali. Tá, vamos fazer Pobrão. Pobrão, Yeti. Pronto. Vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar. Malfurion contra Arena Ferro Negro. O novo desafiante. Tenho que proteger a natureza. Vamo deixar esse Avivar na mão aí. Vamo deixar esse Druida na mão. Avivar com Druida, ahn... É, show. É só que se não, eu vou ter que voltar lá e trocar. Senhoras e senhores anões. Hoje o espetáculo está demais. As maiores lendas de Azeroth. Ou dá pra acender as runas. As maiores lendas de Azeroth contra o único aventureiro fracote. De volta da sua última pescaria, mestre pescador, Nat Fagel. Eu posso ficar aqui pescando o dia todo. Hahaha. Tá certo. A plateia está em dócil. Hahaha. Eu acabei de ver. Ok. De qualquer maneira eu vou... Onde eu vou atacar? Eu devia ter usado outro robôzinho. Mas é que eu queria matar o NetPain. Não esqueci dessa parada aí. Mas tudo bem. Peguei um. Afundou o martelo ali. Que irado, velho. Grande Milhouse. Fetice inimigos custam zero no próximo turno. Legal. Eu acho que eu vou buffar a galerinha aqui. E aí. Vou buffar a galerinha. Eu vou comprar uma carta aqui e matar esse cara. Beleza. Eu comprei uma patada. Eu poderia dar uma patada. Mas eu vou deixar mais pra frente essa patada aí. Eu vou buffar o pessoal aqui. E aí eu mato aqui direto. Eu mato aqui. Ficou bem de boa ainda. Eu vou deixar essa patada aí que eu acho que ela pode ter mais valor mais pra frente. A gente está com o board bem dominado aqui. Está bem de boa. Ele só chama a carta lendária, né? Não vendo vocês falando aí. Que maneiro, velho. Ele só puxa a lendária. Show de bola. Bom, então deixa ele puxando a lendária aí. Enquanto isso a gente vai dominando esse board. Eu não sei se tem algum feitiço que ele consegue limpar. Eu não sei se ele tem algum feitiço que ele consegue limpar. Mas enfim. Ahn... Eu vou... Por enquanto eu estou achando bem de boa. Como eu não conheço... Como eu não conheço o deck e o que ele faz. Eu estou indo de... Ah, merda. Faltou, mano. Eu estou indo bem de boa aqui. Eu não podia ter usado a viva, mas tudo bem. Não tem spell, não tem nada. Só lendária. É um GG easy, então. Pela... Tá lá. Deck de pobrão. Vencendo a segunda. Show de bola. Sim. Vamos botar o Ragnaros pra fora. Tracote escamoso. Formação de quadrilha. Escolha um Lacaio. Embaralhe três cópias dele no seu deck. Show de bola.